É uma honra ter você por aqui. Se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com Sadguru, conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Para a maioria das pessoas a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Ele dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas ele não te leva a um ápice absoluto. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Geralmente, para a maioria das pessoas, ou pelo menos na linguagem, se não for na experiência, para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Mas essa não é verdade. Essencialmente, um orgasmo significa um estado de êxtase internalizado. Ele está sendo usado, geralmente, na linguagem, com relação à sexualidade, porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, provavelmente elas não tiveram nenhuma outra experiência maior do que a intensidade física da sexualidade. A maioria das pessoas nem sabe nada mais do que isso. Então, eles começaram a usar a palavra orgasmo para a sexualidade. A palavra orgasmo significa muito mais do que isso, que todo o seu organismo atinge um certo ápice. A sexualidade não faz isso. Ela dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas não leva a um ápice absoluto, onde todas as células do seu corpo explodiriam. Então, é que sexualidade ou sexo é uma atividade inadequada para ser descrita como um orgasmo. é inadequada. É que, quando, fisicamente, se atinge um certo estado de êxtase, existe uma limitação. Mas, uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Na Índia, nós temos uma palavra melhor para isso. Nós chamamos isso de Ananda. Ananda é orgástico. Nós descrevemos Deus como um orgasmo. Nós dizemos Deus é Ananda, Brahmananda. Então, quando nós dizemos Brahmananda, o que estamos dizendo é o que você chama de Deus é um orgasmo supremo. Se você for sincero o suficiente para olhar para a vida sem os condicionamentos dos processos religiosos instituídos, essencialmente, a única coisa que um ser humano está procurando é um estado de prazer supremo. Ele chama isso de reino de Deus, ele chama isso de paraíso, ele chama isso de qualquer coisa, essencialmente, ele está buscando por um orgasmo supremo. Ele não está buscando por nada mais. Então, Deus foi descrito como Ananda, ou Deus foi descrito como orgasmo. Orgasmo não é uma palavra suficiente. Ananda está dizendo isso de uma forma muito mais ampla do que a palavra orgasmo diz. Então, no Oriente nós chamamos Deus de Ananda. O orgasmo supremo é Deus. Se você quer se contentar com coisas limitadas, você pode experimentar a sexualidade, o álcool, as drogas. isso só vai te escravizar, isso não te liberta, porque isso não é Ananda, isso é apenas prazer. O prazer é sempre emaranhado. As pessoas buscam o prazer, essencialmente, porque falta alegria, porque falta bem-aventurança. Se você está radiante, você definitivamente não buscará prazer, não é mesmo? Se você estivesse nesse momento realmente radiante, você buscaria prazer? O prazer é apenas uma sombra da bem-aventurança. Nunca é a coisa real. Ele apenas dá a você uma sombra. Mas, quando você não conhece a coisa real, até uma sombra serve. Eu não sou contra isso. Mas, se você não perceber a limitação do prazer, você ficará emaranhado nele. Quanto mais e mais você busca o prazer, mais e mais você fica emaranhado nos objetos de prazer. Mas, quanto mais e mais bem-aventurado você se torna, mais e mais você se liberta de tudo. Quando você está verdadeiramente radiante, nada é necessário. Não é necessária comida, não é necessário dormir, nem mesmo a vida é necessária. Na verdade, quando você está verdadeiramente radiante, você está disposto a morrer. Por favor, veja isso. Apenas aquele que está constantemente disposto a morrer a cada momento da sua vida, apenas aquele irá conhecer a vida. Porque, se você não souber cair no abismo da vida, você nunca conhecerá o ápice da vida. A vida é uma dentro da outra, esse é o problema. Mas as pessoas pensam que uma está contra a outra porque estão usando sua mente lógica para decifrar a vida. A vida e a morte estão uma dentro da outra. Elas são uma após a outra? Elas não são uma após a outra. Elas são uma dentro da outra. Por favor, veja. E, somente se você estiver disposto a cair naquele abismo da morte, você conhecerá o ápice da vida. Geralmente, na língua inglesa, se você estiver em uma condição desesperadora, nós dizemos, é dito em inglês, você está caindo em um poço sem fundo. Por favor, entenda isso. Olhe para a natureza superficial da compreensão das pessoas. Se um poço não tem fundo, não existe mesmo nenhum perigo, não é? É a coisa mais maravilhosa. Se algo não tem fundo e você cai nele, é uma queda livre, eterna. Só porque existe um fundo, existe um problema. Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai caiu do segundo andar. E ele se machucou. As pessoas se reuniram ao redor dele e perguntaram, a queda te machucou? Ele disse, seus idiotas, não foi a queda, foi a parada. Nunca é a queda, é sempre a parada que te machuca, não é? E se... Um homem de 92 anos foi ao médico para um check-up completo. O médico o examinou e disse, Ei garoto, para a sua idade, você está indo muito bem, está tudo ótimo com você. Mas o homem perguntou, Mas, doutor, e em relação à minha vida sexual? Então, o médico perguntou, Pensando sobre ela ou sonhando com ela? Quanto mais você tentar não pensar numa coisa, mais você pensará nela. Essa é a natureza da mente. Portanto, existem muitas razões pelas quais alguém se entrega ao sexo. Para alguns é apenas prazer. Para alguns é uma maneira de construir esse vínculo e companheirismo. Caso contrário, as pessoas sentem que estão se afastando. Elas podem estar bem, mas muitas pessoas têm na mente que, se não estiverem envolvidas sexualmente, elas estão, na verdade, se afastando. Não é verdade. Você pode estar muito próximo de alguém e não precisa estar envolvido de maneira física, não é? Mas as sociedades estão preocupadas. Especialmente nessa parte do mundo, as pessoas ficam muito ansiosas que, se não houver sexualidade, você não tem, de fato, um relacionamento. De fato, a palavra relacionamento, eu demorei algum tempo para entender que, aqui, se você diz relacionamento, deve-se entender que é um relacionamento baseado em sexo. Nada mais é relacionamento. Mas... Mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você e não estar interessado no seu corpo, não é? Eu posso não estar atraído pelo seu corpo de forma alguma, mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você. Mas todas essas possibilidades são completamente desconsideradas. Um relacionamento significa que você tem que estar de alguma maneira fisicamente envolvida. homem-mulher ou homem-homem, mulher-mulher, o que quer que você goste. Essencialmente é baseado no corpo. Qual tipo de corpo é uma escolha individual, mas essencialmente é baseado no corpo. Isso acontece porque, em algum lugar, a nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identificação. é uma identificação excessiva com o corpo. É por isso que os relacionamentos baseados no corpo se tornaram um ponto crucial da sociedade. Alguém que está muito identificado com o seu corpo físico é naturalmente orientado pelo sexo, porque essa é a coisa mais intensa que ele conhece. Existem maneiras de fazer você encontrar algo que é muito maior que isso. Uma vez que você prove algo melhor, eu não preciso lhe dizer para você abandonar isso ou aquilo, de qualquer forma irá cair, não é? Existem maneiras de fazer certos sadhanas que são mais intensos do que a sexualidade, que são mais extasiantes do que o sexo. Em um nível, se você observar todas as dimensões do Yoga, de uma forma ou de outra, no final das contas, está tentando ativar a pineal, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e bonito. Ela cria todo um prazer interior que faz com que todos os prazeres exteriores pareçam coisas do jardim de infância. Essa é a razão pela qual os yogis apenas ficam sentados de olhos fechados, não porque eles são contra o prazer, eles são contra os pequenos prazeres, é só isso. Então, o Shambhavi, uma coisa que está acontecendo é que ele estimula a secreção da pineal intensamente, o que deixa você inundado em um certo nível de doçura ao longo do dia. Ele deixa você num certo estado de êxtase e felicidade, porque a glândula pineal está ativa. Esse é um aspecto da sua fisiologia que está muito próximo da sua consciência. O resto da fisiologia é sobre a sobrevivência, mas a glândula pineal é um aspecto de sua fisiologia que está muito, muito perto de transcender o físico. Na tradição iógica, essa doçura é chamada de amruta, ou ambrosia, ou elixir da vida. Se uma gota entra no organismo, de repente, todo o organismo se acalma, todo o organismo se lubrifica e funciona bem. O desespero no organismo acaba, o desespero na mente acaba. Então, ambrosia significa que você encontrou seu próprio prazer. Se você é extremamente alegre dentro de si mesmo, você encontrou o amruta dentro de você, você extremamente, você está em um estado extremo de agradabilidade. Agora, estar com as pessoas não é mais sobre extrair prazer delas. Estar com as pessoas é apenas... apenas estar com elas. Somente agora você é verdadeiramente capaz de amar, do contrário, é apenas um truque de abra-te sésamo. Eu te amo, significa... Acredite você ou não, naquele momento eles se fazem acreditar em você, porque eles também precisam de algo, você também está precisando de algo. Não é? É como... Você sabe, ali babá e os quarenta... Abra-te sésamo, significa que se abre. É assim mesmo, eu te amo, significa que muitas coisas se abrem. Agora, ao fazer isso... Eu não estou dizendo que é certo ou errado, essa é a maneira que as pessoas levam a vida, não há nada nisso. Mas ao fazer isso, a verdadeira possibilidade de conhecer um sentimento intenso de amor dentro de si está perdida. Você está aqui constantemente procurando o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar daquela pessoa. Isso é uma trapaça. É chamado de caso de amor. Mas é uma trapaça. Mas se você estiver extremamente extasiado por si mesmo, quando estiver com as pessoas, vai ser sobre compartilhar o seu êxtase. É sobre, se elas não estiverem tocadas por isso, de alguma maneira tocá-las com isso. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso. É por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você. Mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda compulsão desaparece, ao invés de ver o que você pode extrair delas. Todos os fundamentos da sua vida irão mudar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna uma barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. quando você vende um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual. Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo, ou tentamos desnecessariamente suprimi-las. Isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Afinal de contas, agora eu estou falando, isso é uma forma de energia. Você está olhando para mim, isso é uma forma de energia. Você está me ouvindo, isso é uma forma de energia. Essas são expressões diferentes da mesma energia de vida, não é? Agora, a sexualidade também é uma outra expressão dessa mesma energia. Agora, a pessoa precisa decidir quanto de sua energia, em que direção ela deseja enviá-la. Tudo na sua vida, se você está conduzindo a sua vida com sensibilidade, tudo na sua vida está distribuído de acordo com o seu entendimento, sua necessidade e sua capacidade, não é? Sim? Seu dinheiro, seu tempo, sua energia, não está tudo planejado? do jeito que você gosta de organizar? Isso também é a mesma coisa. O quanto disso? Em primeiro lugar, você precisa disso? Ou você está fazendo isso por causa da mentalidade social? Se há uma necessidade, se eu digo a você para parar, você se tornará pervertido, porque tudo vai acontecer na sua cabeça. Se alguém está lhe dizendo, você tem que fazer isso, se você não fizer, você não é normal, um outro tipo de perversão virá. Ambas não são necessárias. afinal das contas, você não está indo atrás de um homem ou de uma mulher, você está atrás de um certo nível de prazer. Então, uma vez que você experimenta um certo nível de prazer, você não gostaria de explorá-lo mais profundamente, porque qualquer que seja o prazer que tenha acontecido, talvez você tenha usado a outra pessoa, mas o prazer aconteceu dentro de você, certo? Então, suponha que, de qualquer maneira, o prazer esteja acontecendo dentro de você, a outra pessoa é apenas uma chave para abri-lo, você não gostaria de ter essa chave nas suas próprias mãos? Sim? Que se você sentar assim, estará completo. Você não precisa de ninguém. Não, veja, qualquer, qualquer coisa, qualquer coisa em sua vida, seja por prazer, dinheiro, amor, isso, aquilo, não importa o quê, por qualquer coisa que seja. No momento em que você se tornar dependente de outra pessoa, ninguém nesse planeta é verdadeiramente confiável. Não é? Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo. Algumas pessoas, geralmente as mulheres, estão reclamando que seus maridos são excessivamente físicos. E outras mulheres se queixam, ele não encosta um dedo em mim. O que quer que aconteça é um problema, porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer. Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida, nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será. Não importa. Se você se casar com um Deus, ainda assim não acontecerá. Enquanto seu modo de ser, seu senso de prazer e alegria depender de outra pessoa, você sempre terá uma queixa. Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja. Então, nesse contexto, as pessoas podem ter falado sobre celibato, porque elas disseram, se afaste por um tempo, porque para extrair prazer de alguém, você precisa fazer muitos truques. isso não acontece de forma simples. Isso se chama cortejar. Uma vez que você for para a corte, o dia do julgamento chegará. É preciso uma quantidade enorme de tempo, esforço, energia e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo ligado a isso. Então, alguém disse, se afaste um pouco dessas coisas e veja se isso pode ser gerado internamente e então estar com as pessoas será mais por causa de seu amor do que por causa de sua necessidade, que é definitivamente uma maneira melhor de estar com as pessoas, não é? Que é definitivamente uma maneira melhor de honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção, em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro. Dê a este aqui um pouco mais de atenção. Ele produzirá muito mais prazer do que qualquer outra pessoa pode produzir para você.